Bola na área, tá de volta apresentando pra vocês as Gatas do Mineiro 2015. Miriam Barreto do Atlético, essas são as gatas que desfilaram esta semana no Alteroso Esporte. Tá aí a Priscila Lira do América, você tá curtindo? Então é só acessar www.gatadomineiro.com.br pra votar. Sila Lira do América e agora Larissa Araújo da Caldense. Caldense tá batendo bolão em campo e fora dele. Gatadomineiro.com.br, participe dessa promoção. Nossa parceria Alteroso Esporte, TV Alterosa, House Models e Prodomo Construtora. Tá aí a Raiane Ribeiro do Vila Nova. Nova Lima sempre teve, né? Jogados, grandes jogadores, grandes guias, né? É verdade. O Ivan não é suspeito pra falar do Vila Nova, da Nova Lima. Não, eu tenho nem o Vila, o Vila é um time bom pra trabalhar, tá pra melhorar. Thaís Aparanhos do Tupi. Vote então, gatadomineiro.com.br. Participe dessa nossa promoção que vai até a grande final do Campeonato Mineiro. E é uma parceria pra você da Construtora Prodomo. A Prodomo Construtora, exclusiva para você, exclusiva como você, Ivan. Eu fico no Amnão.